Música Da início é o calendário do futebol nacional em 2022 Olha o cruzamento lá dentro, corta a zaga do Madureira e é escanteio Escanteio aqui pela esquerda vem Everton Ribeiro na cobrança É início de partida, superou ali a movimentação, acabou mandando nas mãos do goleirão Dida Arvos conseguiu o corte, mas tem muita dificuldade para sair jogando Madureira Rodinei dominou pela direita, pode cruzar lá dentro, olha o gol, para fora Portuguesa e Boa Vista, Botafogo e Resende, Vasco e Bangu Vamos ver essa descida, Arrascaeta abriu na medida para Rodinei, tem Gabigol pedindo Cruzamento para eles, palma Dida Grande defesa Encaixou a troca de passes do Mengão por pouco Não pinta o primeiro É o cruzamento do Rodinei, o Gabi fechando por ali Vamos ver essa descida do Madureira, se caprichar pode pintar o primeiro Tentou o Pipico, clareou, batida e espalma o gol Grande defesa Insiste o Madureira, sobrou para Nonato, a batida de longe Dentro da área, aí a arbitragem para tudo e aponta impedimento Posição do centroavante do Madureira Chega João Gomes, recupera bem essa bola Vem avançando com o Marinho, tem Gabigol na movimentação Marinho abriu na medida para Rodinei, linha de fundo Tocou, olha o Gabi, para fora Não, Gabigol Era para fazer uma ótima jogada trabalhada O Rodinei escapou muito bem aqui pela direita O cruzamento veio Perdeu, né? E o Gabigol mandou para fora Pela esquerda, bola para ele Gabigol dominou, segurou, achou a Arrascaeta Belo lance, girou, vai bater para o gol Para fora Everton Ribeiro na cobrança Falta distante, mas pode mandar direto para o gol Everton Ribeiro, a batida Na trave Sobrou dentro da área, olha o Mengão para o gol Gol No Flamengo Para fazer o gol da vitória no finalzinho Depois de uma cobrança quase perfeita do Everton Ribeiro O Gabigol pelo jeito foi o garçom E o zagueirão Gustavo Henrique presente dentro da área Para fazer o gol da vitória E novamente o replay do lance A pancada do Everton Ribeiro Pelo jeito não, foi o Arrasca Que ajeitou por ali É o Mengão fazendo um a zero no finalzinho da partida Para somar mais três pontos Para entrar na briga pelo título da Taça Guanabara E é isso pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem Madureira 0 Flamengo 1 É, e com este resultado Flamengo vai assumir na liderança Lembrando que este é o primeiro jogo Da sétima rodada Fluminense ainda joga Vamos ver essa descida do Madureira Ligação lá na frente Perfeito Gustavo Henrique Jogando muito de líbero Fazendo ali várias interceptações Arrasca vem descendo Tem Gabi pedindo bola para ele Gabi gol levou na linha de fundo Tem Marinho Trava firme bem a marcação E é escanteio Escanteio aqui pela esquerda Everton Ribeiro mandou lá dentro Subiu Arrascaeta Dentro da área Bate e rebate Segura a dida Segura firme o goleirão Lança lá na frente E final É isso aí pessoal Final de partida Madureira 0 Flamengo 1